Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, terça-feira, 30 de maio de 2023, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio. E são mais de R$ 966 milhões em JCP, pagamento anunciado pelo Banco do Brasil. E se você quer saber mais o detalhamento desse pagamento, é só ficar com a gente aqui em nosso vídeo. Bem pessoal, o Banco do Brasil, o BB, tem o ticker BBAS3, pagará juros sobre capital próprio no montante de R$ 966,3 milhões. Isso irá proporcionar R$ 0,33 por ação. Data consera o dia 12 de junho de 2023, bastante tempo para decidir participar ou não. 13 de junho, data ex, pagamento ainda no mesmo mês, no dia 30 de junho. E os R$ 0,33 por ação proporcionam ao amigo investidor um rendimento vídeo pontual de 0,76%. Vamos dar uma olhadinha no dividendíodo histórico do BB, 2017 a 2023. 2017, 3,38%, patamar que se mantém em 2018, 3,59%, com crescimento em 2019, 5,09%, voltando ao patamar de 3%, 3,87% em 2020. A partir daí cresce até 2022, 7,86% em 2021 e o melhor valor em 2022, 11,39% de dividend yield parcial 2023, 5,16%. E é isso aí pessoal, onde é que nós podemos acompanhar mais os anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na B3. Com certeza que no YouTube é nosso canal Quero Ganhar Dividendos, onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você amigo investidor. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram. Três locais onde a informação chega ainda mais rápido. Querem não participar do grupo do Telegram? É só clicar no link existente na descrição do vídeo. Também se cadastra lá no RI do BB para receber através do seu e-mail informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like, gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. E nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.